Quando a gente aumenta a cautela, a gente toma cautelosa, aumenta a cautela. 25.100 metros, é a galera da rua Taioca. 26.100 metros, é um barato de caminhão, é um barato de caminhão, é um barato de caminhão, aranjos, aranjos, a fonte de filha, é um barato de caminhão. Aí de frente mais uma letra das travas que é o Volvo NH, é o meu amigo das travas do Brasil. É um barato do Volvo, né? Como vocês já sabem, é o Volvo 370 AX-SM. São outros países, com a matéria. Salve terra de areia aí então, S101 no Rio Grande do Sul, sentido Norte, Estrada do Mar, Rota do Sol aí, saída à direita e o nome deve ser em lugares incríveis, porque Rota do Sol, Estrada do Mar, deve ser bonito aí, não conheço a unidade desse lugar. Eu ainda vou morar numa Kombi, né? Ah, é, eu vou passar a vida pra passear aí. Ah, é... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL